Música 90% dos lares brasileiros tem pelo menos um aparelho de TV. Antes mesmo de aprender a falar, as nossas crianças encontram na televisão um ponto de referência para hábitos e costumes. Mas que TV é essa que os pequenos assistem? Há uma programação na TV brasileira que atenda as necessidades de aprendizado das crianças? Com quantos anos é adequado se apresentar a dita babá eletrônica para os nossos filhos? Hoje o assunto é a TV que a criança vê e quem está com a gente no estúdio é Raquel Pacheco, Pesquisadora em Mídia, Crianças e Jovens da Universidade Nova de Lisboa. Raquel, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Foi um prazer, eu que agradeço o convite, Yasmin. E eu acho até engraçado você ter essa fala do início, porque antes de eu ter a minha filha, eu falava, eu nunca vou usar a TV como babá eletrônica, é um absurdo, criticava muito os pais que faziam isso. Depois que eu tive a minha filha, eu percebi que é o mal necessário. O conjuntinho bebê conforto com a televisão é excelente, né? Uma calma criança que é ótimo. Eu vou ser sincera, eu não cheguei a colocar no bebê conforto porque eu acho muito over. Hoje em dia as mães já colocam, né? Não no bebê conforto, mas quando ela já entendia mais, quando ela já gostava de assistir algum filme, programinha com o Ani e tal, eu realmente já coloquei muito filmezinho e ainda faço isso como forma de acalmar. A sua filha está com quantos anos? Ela está com 11 e eu tenho um outro menino, o Arthur, com 6. É, porque no ritmo que se tem hoje com as mães no mercado de trabalho, isso acaba sendo uma necessidade, até às vezes para tomar um banho a mãe coloca ali na frente da televisão, né? Eu também, hoje em dia, eu sou menos radical, até porque a gente tem que unir exatamente o que você falou. Tem que ir pelo caminho do meio, né? Não dá para ser radical. Então, se você colocar um bom filme para o seu filho assistir, não precisa ser um bom filme, mas um filme interessante, um filmezinho até da Disney, aqueles filmezinhos de melhor qualidade, assim, você veja que o enredo e que seja uma coisa interessante, ou então um programa ou um horário, né? Que você veja que é um desenho animado mais interessante, ou uma série, né? Que tem os valores melhores, eu acho que não há mal nenhum nisso. Então, vamos falar que valores são esses, porque parece meio complicado a gente entender sobre o olhar de quem são esses valores mais adequados. Ou seja, hoje um filme padrão de cinemão, né? Ele está inadequado para as crianças ou transmite algum valor positivo? Você percebe alguma qualidade no sentido educativo? Olha, eu enquanto pesquisadora, enquanto investigadora, eu uso muito a intuição. Enquanto mãe, eu uso muito mais, né? Porque normalmente a academia usa muito pouco a intuição. E eu já costumo usar isso no meu trabalho. Enquanto mãe, eu uso a minha intuição, eu acho que 90%, né? E a experiência de outras mães, e outras... Claro, a ciência é fundamental, né? Não tenho que falar o que a gente faz na academia, a ciência... Mas eu acho que a ciência unida à intuição é fundamental. Acho que isso daí é o futuro, né? Então, eu acho que com as crianças é mais ainda. Eu acho que os pais têm que usar, assim, um pouquinho da intuição. E sentar para assistir com eles, por exemplo. O que meu filho gosta de assistir? Vamos supor, o Ben 10, né? O Cartoon. O Cartoon, eu morei em Portugal há muito tempo. É, mais de quase 10 anos. E lá, a gente quase não assistia o Cartoon, porque é muito americanizado, né? Eles assistiam muito mais... O Disney também é, mas aí o Disney já tem toda uma proposta mais pré-Europa. Mais pedagógica também, talvez. E aqui, meu filho, por exemplo, adora assistir o Cartoon. Então, eu vou lá, eu comecei a assistir. O que ele assistia no Cartoon? Eu parei para sentar, sentei com ele para ver o que o Arthur está assistindo no Cartoon. Não dá para assistir. Não dá para assistir. A guerra, os monstros, umas coisas que não têm valor. É traição, não tem nem enredo. É uma coisa, assim, completamente batistaca, né? Aquela música batistaca, é como se fosse um produto audiovisual batistaca. Produzido no desenho animado, né? Não tem como. Uma criança de 6 anos assistir aquilo. Você, qualquer... Sabe, você usa a sua intuição, você fala, que valor isso passa para o meu filho? O que isso daí traz para o meu filho? Entendeu? Eu não precisa nem ser uma pesquisadora. Eu podia ser uma empregada doméstica e ter o meu filho e falar, poxa, isso aí não tem nada a ver com aquilo que eu aprendi, nem com aquilo que eu quero que o meu filho aprenda. Então, foi a partir daí que a gente começou a negociar essas coisas lá em casa, né? E Cartoon é só... Eu acho que o Garfield é do Cartoon, não sei. Por exemplo, o Garfield, ele adora. É bonitinho, é aquele... Então, é uma coisa mais engraçada. Então, pode assistir. Acho que passa a turma da Mônica, eu não sei bem. E ele é politicamente incorreto, né? Assim, fica claro que ele é politicamente incorreto. Então, para a criança, aquele comportamento fica muito óbvio que não é o ideal. Exatamente. Agora, a gente vai voltar daqui a pouco a falar desse conteúdo que essas crianças veem, mas eu queria trazer um pouco da sua trajetória profissional. Acabou de citar que você morou um tempo em Portugal, 10 anos, né? Sim. Você lá integrou a rede de trabalho do projeto Criança e Consumo. Como é que foi esse trabalho? E já mesclando um pouco com a sua experiência de Portugal, o que o Brasil tem nessa área? Bom, desculpa, eu vou te... Tem uma correção. Eu te corrigi. Pode falar. Na verdade, a Criança e Consumo é aqui do Brasil, é o Alana, é uma ONG, é sediária em São Paulo, e tem a rede de trabalho Criança e Consumo, faz um trabalho maravilhoso aqui no Brasil, um trabalho de ponta, um trabalho assim que é reconhecido no mundo inteiro, e é um trabalho assim que me deixa muito orgulhosa de ser brasileira. E lá em Portugal eu levava um bocadinho e tentava passar para lá um pouquinho disso que a Alana faz aqui, que é o projeto Criança e Consumo, através do projeto Criança e Consumo. O projeto Criança e Consumo, ele luta mesmo por aquilo que a publicidade exibe para a criança. Hoje em dia a gente vê, é chocante a falta de valores, o estímulo ao capitalismo, ao materialismo, ao consumo, de se digerir e passar aquilo. E como a publicidade se apropria da inocência da criança, já sabendo que ela é uma multiplicadora dentro de casa e que ela vai consumir, vai sugerir para os pais ou até implorar para os pais que tenham aquele consumo, sabe-se que ela é uma boa vendedora. Eles jogam muito com isso. E os pais sem tempo também vão logo entregar esse produto para ser consumido, para ficarem em paz, vamos dizer assim. O projeto Criança e Consumo surgiu com a Ana Lúcia, que é a presidente dessa associação, dessa ONG, e ela trabalhava num bairro muito pobre em São Paulo, e ela via que as crianças não tinham comida, mas tinham a sandalinha que passava na televisão. Mas elas tinham joguinho, elas não tinham nem o que comer, moravam numa casa sem menor infraestrutura, às vezes não tinham nem o banheiro, e elas tinham certas coisas que não condiziam com isso. Por quê? Porque a mídia de massa, né, ela ataca crianças de uma forma, assim, cruel, né? É cruel, realmente. Ela é bem focada na criança hoje, né? Existe uma série de livros, né, sobre isso, uma série de pesquisas nessa área já, e a gente vê, meio que, desculpa, que as crianças estão realmente entregues, assim. E em comparação com o resto do mundo, não digo só em Portugal, mas você, na Europa, você deve ter observado alguma diferenciação, em alguns países existe uma legislação bem mais aprofundada sobre esse assunto, há limites bem mais claros, alguns países, inclusive, proíbem a propaganda voltada para crianças. Como é que está isso no resto do mundo e o Brasil está muito atrasado nesse contexto? Eu acho que no Brasil, eu estava até lendo, quando eu estava vindo para cá, aquele livro, Classificação Indicativa, e aqui a gente tem muita coisa... O que é esse livro, só para a gente fazer assim? O livro Classificação Indicativa é o livro que está no site do Ministério da Justiça, que discute porque a classificação indicativa dos programas que passam na televisão, os programas audiovisuais, não só na televisão, mas no cinema, enfim, eles são... é uma política pública. Então, eles são catalogados, o que as crianças podem ver ou não. Isso é uma discussão enorme, você vai falar nos programas sobre isso, né? É uma discussão muito interessante, porque é uma política pública bacana, é uma política pública que a gente tem que se apropriar, mas no Brasil a gente tem medo de se tornar censura, né? Que a coisa se torne censura. Ainda tem um risco isso ali da época da ditadura. Da ditadura, que qualquer coisa que se fale de limitação... É difícil também, é uma linha bem tênue, né? Porque quem é que vai dizer qual é o apropriado? Pois é, eu acho que isso daí, a mídia joga um bocado com isso, porque a mídia, ela quer ser dona da situação, né? Ela não quer discutir nada relacionado a ela, porque ela tem, eu acho que os meios de comunicação de massa, eles têm medo de começarem a discutir coisas voltadas para a comunicação, que são fundamentais, que nos países lá fora já se discute, não é? E aqui no Brasil não se deixa discutir, porque eu acho que eles têm medo da gente começar a mudar e começar o poder público dar as regras, né? A gente começar, a sociedade dar as regras, que é o correto. Então, não se discute nada, mas classificação indicativa é fundamental, não tem nada a ver com censura, porque a classificação indicativa num país democrático tem que ter a presença da comunidade, dos especialistas, das crianças, dos adolescentes, por exemplo, na BBC em Londres, que é uma TV pública, uma TV pública super conceituada, o que eles fazem? No site, eles botam ali os programas para as crianças e para os jovens. E aí você vai vendo qual é a classificação que você dá para o programa. Vamos supor, tem violência? Tem. Então, vamos supor, Matrix, né? Aí tem uma cena que a mulher pega a faca e fura o cara, dá uma facada no cara. Então, vamos cortar essa cena, você pode até editar, você pode tirar essa cena e botar assim a cena da facada. Não dá para ficar melhor? Tira o sentido do filme? Não. Mas no Brasil seria considerada censura imediata, seria um corte de censura. Mas acho que uma criança de 11 anos, ou 12 anos, ou 14 anos, precisaria assistir essa cena da mulher dando uma facada no cara, ela poderia assistir o filme, não sei se é esse filme, mas sem essa cena, e daria o mesmo sentido, não é? Bom, queria até rapidamente citar com você antes do nosso intervalo, sobre um estudo publicado na revista Pediatrics, que afirma que cada hora passada, em frente à TV, reduz, aumenta em média, 10% as chances de que a criança seja hiperativa. Você já ouviu falar nisso? Concorda com isso? É bom, quem vai discutir com o artigo da Pediatrics? Mas eu acho que a criança fica ali, se ela fica numa situação, é meio que abandonada ali em frente da televisão, exposta ao que vem, realmente ela pode ser hiperativa, ela vai ter problema na escola, porque na verdade não é a televisão em si. É como isso aí é articulado dentro da casa da pessoa, não é? Você deixa a criança ali em frente à televisão, exposta a qualquer tipo de programa. Pensa bem, isso que a gente está falando, vamos supor, é um filme de violência, uma criança que não tem ainda, não esteja preparada psicologicamente, biopsicossocialmente, para assistir aquilo, para ter acesso àquilo. Aquilo ali não vai fazer bem a criança, realmente vai fazer bem. E até o fato de ela estar ali paralisada, em frente à televisão, ela deixa de gastar uma energia, né? Antigamente as crianças corriam muito mais, brincavam muito mais, havia muito mais jardins do que hoje, né? Então, talvez esse dado tenha também a ver com a falta de utilização dessa energia da criança, né? Ela fica hiperativa porque ela deixou de se expressar. Eu acho que é tudo junto, né? Porque, por exemplo, às vezes eu falo para os meus filhos, vamos acalmar, vamos ver um pouquinho de televisão, porque eles brincam tanto, tão suados, tão cansados, eles precisam acalmar, vamos ler um livro, porque assim, hoje em dia, eles são do audiovisual, né? As telas, hoje em dia, fazem parte dessa geração. Não tem como não ter tela, tudo tem tela. E a televisão até te saiu um pouquinho do papel de vilã com a inserção do computador, do PC dentro da casa das crianças. É verdade. A criança com dois anos já está duas, três horas na frente do computador. É verdade. Hoje em dia, acho que nem... Daqui a pouco, acho que não vai ter nem como a gente separar, né? Assim, vai ser tudo mais... A gente não tem como falar de televisão sem falar de internet, falar de internet sem falar de televisão. Até de cinema, acho que... A tela, né? Acho que a tela, de uma maneira geral, faz parte da vida deles, mas tem que ter tudo, tem que ter um critério, né? Acho que você não pode deixar ali exposto a qualquer coisa, né? Bom, Raquel, a gente vai continuar conversando. Quero, em seguida, falar com você sobre como a TV pode incentivar a brincadeira também. Isso também é uma temática importante, né? Saber se existe uma programação adequada para que essa criança tenha... Brinque diante da TV. Será que isso é possível? A gente vai fazer um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. Estamos de volta conversando sobre a TV que a criança vê. E quem está com a gente no estúdio é Raquel Pacheco, pesquisadora em mídia, crianças e jovens da Universidade Nova de Lisboa. Raquel, então vamos voltar para aquela proposta de questão que eu te coloquei no final do bloco. Como é que a TV pode incentivar a brincadeira em vez de deixar a criança paralisada em frente a uma tela? Existe uma programação que possa trazer essa oportunidade para a criança? Pois é, é muito legal você falar sobre isso porque a gente às vezes critica, né? E demoniza muito a televisão. E a gente nunca propõe nada de diferente, né? Nada de novo. Criticar é muito fácil, né? E muitas vezes os meios de comunicação utilizam esse argumento quando falam Ah, vocês falam muito, vocês reclamam muito, mas vem aqui fazer programa para a criança para você ver como é que é difícil. E realmente é difícil. Ter criança é super difícil. Não, é porque assim, se você faz uma coisa muito didática, eles não gostam. Então fica aquele programa que ninguém vê e no mercado isso daí não funciona. Se você faz uma coisa muito comercial, aí são os especialistas, os pais que vão contra isso, né? Eu acho que a gente tem que chegar ao meio termo. O meio termo é difícil, mas na sociedade cada vez mais, né? A gente está em 2012. A gente tem que chegar ao meio termo. A gente tem que começar a ver o equilíbrio natural, né? De tudo. Utilizar os aprendizados passados, né? Também do que já se vivenciou em termos de programação, o que deu certo e o que não deu, né? Exatamente. Eu tenho um programa, tenho um desenho que passa... Desculpa se eu erro, assim, às vezes o canal, porque lá em casa ele ficou... Eu até prefiro que você não cite o canal. É, então ótimo. Mas assim, tem um desenho animado que passa uma menina de São Paulo que faz, assim, uma produtora. E ela que desenha, ela que faz... Eu esqueci o nome também. Mas é muito bacana porque ela fala de temáticas brasileiras. E é muito difícil, por exemplo, você ligar a televisão e você ter temáticas brasileiras na programação, né? Normalmente, aquilo ali são ideias americanas, não é? É uma catequização, né? Japonesas também estão com bastante força. Japonesas, né? E fica muito nisso, né? Quando eu morava em Portugal, eu via que tinha uma temática mais europeia, mas, por exemplo, não tinha uma temática portuguesa. Era uma temática, por exemplo, da neve. Lá em Portugal, não neva. Em Lisboa, não neva. Na maior parte de Portugal, não neva. Só na Serra da Estrela. Então, a neve não tem a ver com a realidade daquelas crianças, né? Quando vem o inverno, elas não têm neve. Mas, por exemplo, no inverno, os desenhos, enfim, as séries eram de neve. E não sei o que, o frio... É diferente, por exemplo, da realidade lá. Isso aí é uma coisa básica, né? Porque a cultura é completamente diferente e chegam coisas... E você está numa fase de formação da personalidade da criança, né? Então, qual é o... O que acontece com essa criança depois de passar a primeira parte da vida, a infância inteira, ouvindo valores e culturas, questões culturais de um outro país? Ou reflexo disso? Eu acho que isso é um bocado complicado, né? Porque eu acho que descaracteriza muito, que é o que está acontecendo hoje em dia. Mas qual a autoestima da criança em termos de nacionalidade, em termos de cultura? Por exemplo, aqui no Brasil, né? Que as crianças são uma grande parte negras, né? Mas é muito difícil você ver esse tipo de criança representada na televisão, não é? As crianças que são representadas na televisão são aquele estilo europeu, não é? São crianças que não... Eu acho que é bacana eles terem acesso a coisas multiculturais, né? Mas entrando no contexto multicultural, não é? Vamos conhecer crianças... Eu lembro de que tinha um programa que falava assim, vamos conhecer crianças do mundo inteiro. Então, cada uma falava como é que ia para a escola, como é que se vestia e era super bacana esse programa que contava a história de cada criança, a criança contava a sua própria história. Isso é uma forma legal de você estar trabalhando isso. Existem muitas formas bacanas de você trabalhar isso. Eu acho que você tem que respeitar a cultura local e ter o debate, o diálogo com a sociedade, né? Sem ter medo, né? Eu acho que o mercado não possibilita isso por uma questão financeira, por uma questão de estar na hegemonia. E porque hoje em dia os grandes grupos de comunicação de massa estão na mão de pessoas muito mal preparadas e muito envolvidas com outras coisas, né? Só com o mercado, só com o dinheiro. Você está falando de valores culturais de outros países. O Brasil tem um valor cultural muito arraigado no folclore. E o folclore é importantíssimo para a criança brasileira, né? Traz o lúdico, traz o aprendizado, a história brasileira, enfim. Há espaço para isso na TV brasileira? Você vê algum exemplo de utilização desse folclore na TV que chegue até as crianças? Não por esses canais que você já citou, internacionais, mas, enfim, dentro da própria programação brasileira, existe espaço para o folclore? Eu acho que é muito pouco, assim. Eu acho que a TV pública aqui no Brasil, eu acho que é a que tem a melhor qualidade de programação. Porque, na verdade, o que é a televisão? A televisão é concessão, né? E a concessão é uma concessão pública. Somos nós que deixamos aquele grupo ter aquela concessão. Mas eles não trabalham em favor da comunidade. Eles trazem coisas que vão vender, ou então que eles sejam comprometidos com o que vem de fora, ou com o que eles vão ganhar mais dinheiro, ou que vão vender com mais facilidade. É o que a gente já falou, com esse consumo, que não é cultural, é entretenimento, que você consome rapidamente e vai embora. Por exemplo, eu vou citar uma série que é a Hannah Montana, né? Ela, por exemplo, foi consumida, digerida, as meninas viam, compravam os produtos, faziam as coisas. Os produtos vêm sempre juntos, né? De certa forma, sempre há o produto atrelado. É um pacote, né? É um pack junto com aquele produto audiovisual. É um lançamento de um mundo que você vai gastar dinheiro com aquilo. É a roupa, é tudo. E eu acho que a gente tem que começar a pensar nessas armadilhas. Mas pensando em uma televisão de qualidade, isso daí não caberia. Mas isso daí não caberia, seria um outro tipo de televisão. Mas outro tipo de televisão não daria tanto dinheiro, tanto recurso financeiro como esse. É por isso que a gente não discute isso, não é? Porque para que a gente vai discutir? Quando a gente for discutir, já está claro. Dá para se fazer uma televisão de qualidade? Dá. Dá para fazer uma programação de qualidade para as crianças? Está provado isso em vários canais, em vários... Principalmente nos públicos, aqueles que são mesmo, que o governo tem ali, são os melhores. São claramente, não devem ter uma finalidade lucrativa, né? Exatamente. Agora, aqueles que são concessão, que também não deveriam ter essa ganância, né? Essa coisa do dinheiro. Essa concessão tem que ter um limite, né? Tem que ter um limite. Então, vamos falar de limite. Voltando lá para o comecinho do programa, a gente falou rapidamente sobre isso. Aonde se dá esse limite? Até uma pesquisa realizada recentemente estabeleceu que a partir dos dois anos é menos nocivo. Ou seja, até os dois anos é extremamente nocivo se colocar uma criança em frente à TV. Quais são esses limites? Existe uma idade ou varia de criança para criança? Eu acho que não tem necessidade de a gente colocar uma criança, até que ela interaja com a televisão, até que ela interaja com aquilo que ela está vendo, até que ela queira estar ali. Pois é, o meu filho interagia com um ano de idade, ele conversava com o apresentador do telejornal, e aí, aquele dia, eu falei, bom, eu realmente não vou poder botar ele mais no bebê. Já está na hora, né? Já está na hora dele assistir. Não, de não assistir. Mas a gente, com um ano, ele já está se comunicando, se trocando ideia com o apresentador do maior telejornal da TV brasileira. Não, você não acha que você é bacana? Não, com um ano, eu acho preocupante. Diz que ele discutiu com... É engraçado, eu acho que também tem isso, né? A gente se encanta com a interação que a criança tem, e qualquer bonequinho vai ficar mais... Ele vai interagir com aquele bonequinho, porque é fofinho e tal, e a programação, ela também pega pelo pé aí, né? Ele achava o William Bonner fofinho e discutia com ele. Ele achou ótimo, favoroso. Já estava fazendo debates, assim, de políticos ali, mas qual é o limite disso? Eu depois falo assim, gente, ele tem um ano de idade, ele não está na idade ainda de ficar em frente à televisão. Aí, as meninas, sinceramente, eu não acho certo a mãe parar, botar um bebê conforto na frente da televisão e deixar a criança. Eu acho isso super errado. Isso daí, sabe? Já tem pesquisas sobre isso. A Susan Lin, ela tem uma pesquisa enorme sobre isso. Não tem necessidade, entendeu? Isso daí é cruel. Aí, eu acho que os pais estão reforçando, né, esse modelo econômico, materialista, consumista. Amigas minhas, não muitas, graças a Deus, mas algumas, você botava a cadeirinha de comida do filho em frente à televisão e dava a comida, porque a criança fica ali, assim, né, chapada. É um caminho mais fácil, né? Hipnotizada e comer. É muito fácil, né? Eu não... Não é à toa que se chama babá eletrônica, né? Porque é... Mas é diferente, ela pode ser uma babá eletrônica, por exemplo, no momento que você está precisando fazer alguma coisa, eu ia botar uma coisa de qualidade para o teu filho assistir e falar, tudo bem, ele está ali quietinho, está assistindo uma coisa de qualidade, ufa, vai me dar duas horas de tranquilidade para eu poder fazer uma coisa, porque ele já brincou, porque ele já fez, porque ele já brincou no quarto, porque ele já fez outras atividades e agora talvez seja o momento dele parar e descansar. Está ali, descansando, não sei o quê. Outra coisa é você pegar um bebezinho e botar ele de frente para uma televisão para assistir uma coisa que não tem nada a ver, que ele não pediu. É que nem você dar chupeta para uma criança, você pegar uma chupeta e enfiar na boca da criança. A criança não pediu a chupeta. Né? Espera, vamos ver o que acontece, né? Não vamos viciar, vamos esperar. Os limites precisam seguir uma lógica, então, né? Uma lógica de consciência, né? Mas acho que não tem problema se o filho discutir com o âncora. Você já citou, isso foi engraçado, mas foi só uma situação rápida. Agora, você citou no início também do programa a importância dos pais assistirem a programação junto com as crianças. Além de assistir, como é que se desenvolve o senso crítico dessa criança na hora que ela começa a assistir? Ou seja, a proibição está um pouco fora de moda. Me parece que às vezes, até você proibindo, a criança fica mais instigada ainda a assistir um determinado desenho, porque todas as crianças assistem. Como é que se instiga esse senso crítico de uma criança pequena e até os 10, 11 anos quando ela realmente já começa a debater e conversar sobre determinados assuntos? Concordo com você, com a sua opinião. Sou da mesma opinião que você. Agora, eu acho que o senso crítico pode começar antes. Eu, pelo menos, sento com meus filhos e converso desde que eles começam a entender e discutir os valores. Vocês acham aquilo correto? Vocês acham bacana aquilo que está acontecendo? Então, poxa, que legal. Pô, isso é uma amizade. Ou então, a gente começa a discutir os valores que passam ali. É normal, né? A gente começar a discutir porque eu não entendo por que as pessoas precisam assistir televisão em silêncio e se elas ficam sentadas ali uma hora, duas horas em silêncio como se elas estivessem recebendo aquilo e nunca se fala sobre aquilo e vai-se embora e no outro dia faz de novo e ninguém discute sobre aqueles valores, sobre aquilo que está passando, sobre... Até questões estéticas, até por que a gente está gostando daquilo ou por que não. Por que não vai discutir? Eu converso com meus filhos desde pequenininhos sobre isso. Até minha filha às vezes fica Ah, você é meio chata. Tudo você fala. Eu falo, sim, é para a gente falar um pouco sobre isso. Por que não pode falar? Deixa eu ficar um pouquinho quieta, tá? Eu também. Aí eu levanto e falo. Eu te pergunto como profissional de pesquisa mesmo e como mãe, quais seriam os limites ideais se a gente fosse pensar numa TV brasileira melhor, mais aprimorada sobre o olhar da criança, essa TV que a criança vê? Então, gente, a gente pode ir até onde? Eu acho que a gente primeiro tem que parar de botar a televisão como se ela fosse uma coisa fechada, hermeticamente fechada, né? Como a gente já falou, aqueles canais são concessão. A gente tem que discutir, a sociedade tem que discutir, as crianças têm que participar dessa discussão, os adolescentes, os pais, as escolas, os profissionais, todo mundo tem que discutir essa televisão. Eu acho que a partir daí a gente pode dizer, ok, isso aí não passa valores para uma criança de 4 anos, ok, isso não passa bons valores, isso aí não é educativo para uma criança de 13 anos, né? Vou te dar um exemplo pessoal. O filho de uma amiga minha estava, assim, 11 anos, muito à frente, assim, com as coisas que não te faziam sentido para onde ele estudava, para o grupo de crianças que ele convivia, não fazia sentido os valores que ele estava tendo. E a gente começou a pesquisar o que pode ser, o que pode ser, o que pode ser. E a gente sentada conversando com ele, falou, mas por que você está falando isso? Mas por que... Aí ele começou a falar de uns filmes esquisitos, a gente falou, mas onde é que você viu isso? Ah, quando eu estava na casa da minha tia. Ah, quando eu passei de tarde na casa do dia, falou... Você não vai conseguir tolher a criança de ver as coisas em outro lugar. Não, eu acho que nem é isso, assim, eu acho que a classificação é fundamental. A discussão é mais importante, todo mundo discutir sobre a programação, o que é uma programação de qualidade, qual é a classificação daquela programação, o que é legal passar? A construção do senso crítico, né, Raquel? Exatamente, a construção do senso crítico é tanto dos pais, quanto dos alunos, esse debate é fundamental e é um processo educativo, é um processo de educação. Mas mais do que isso, quem dá a palavra final são os pais. Está dito, então, Raquel. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, Yasmini, estar aqui no Canal Saúde e o canal está fazendo um trabalho, sempre fez um trabalho muito bacana. Eu que agradeço poder partilhar aí um pouquinho do que a gente sabe com as pessoas que estão em casa também. Obrigada, Raquel. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados e Entrevista. Amanhã, o programa é sobre a TV como ferramenta de educação. Se você quiser rever ou gravar o programa de hoje, é só entrar no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Para comentários, você pode mandar um e-mail para canal.fiocruz.br. A gente se vê amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri